Olá pessoal, tudo bem? Sou Humberto, esse aqui é o canal Literária Primeira Prateleira e hoje é um vídeo diferente, tá? É inspirado num projeto que a agência RIF fez, a agência RIF é uma agência literária que administra aí a carreira, as obras de vários autores, então ela convidou alguns autores do catálogo deles para fazer um texto e gravar um vídeo falando de uma temática que tem a ver com a quarentena, né? E eu não, é lógico, eu não sou agenciado da agência, quem sabe um dia, depois que eu publicar meu livro, eu consiga, ia ser uma honra fazer parte dessa agência. Então, mais inspirado nesse projeto, eu resolvi fazer um texto também nos mesmos moldes, assim, um texto meu e que eu queria então aqui ler ele para vocês. O texto chama Fique em Casa. Quem nunca sentiu saudades de casa? Correu para o quarto após uma longa viagem, revendo brinquedos como se fossem novos. Da casa dos pais, aventurar-se morando sozinho. Do primeiro e simples apartamento onde iniciou a vida de casado. Quem nunca sonhou em voltar ao útero materno? É preciso voar, explorar o mundo, conhecer gente e se expor lá fora. Mas quando algo nos ameaça, uma dor nos aflige, o que nos faz sentir proteção é a casa, a toca, o ninho. No primeiro vento de chuva, meu cachorro logo se esconde embaixo da poltrona, sob meus pés. Com um sonho ruim, minha filha vem correndo para a minha cama. Quando a gripe é forte, a tristeza aparece ou o cansaço chega. É sob a coberta, em um quarto escuro, que tudo se cura, como o lagarta que constrói seu casulo. Você lembra daquela sensação boa de faltar à escola e passar a tarde na cama assistindo desenho na TV? Então aproveite, não tenha vergonha. Corra para o seu quarto, para o colo de quem ama, para a casa que te abraça, que te acoberta. E tudo isso passa. O cachorro corre feliz quando o trovão se afasta. A filha vai para a escola cantando na manhã seguinte. E eu e você sairemos dessa mais fortes, mais bonitos, metamorfoseados, voando como borboletas. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Tchau, tchau.